Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado nas Minas Gerais. Em parceria com a Rádio Turmalina.com, aqui é o trio da Federação Mineira de Futebol para apitar, para mediar o confronto agora entre as equipes de Vila Nova e Cerrado. O árbitro da partida, o José, o Tyson, o José Auxiliar e a Suellen. Suellen, o que levou você a ser árbitra de futebol? Então, boa noite, é um prazer estar aqui. O que me levou você a ser árbitra de futebol? É família, a minha irmã também é árbitra de futebol, Ellen, que ela já esteve aqui na cidade de vocês. E agora eu estou aqui visitando e vou para sempre. Tá certo. Você acha, você, por exemplo, pensou em apitar a Copa do Mundo de Futebol Feminino? Claro. Todos nós sonhamos com a Copa. Com certeza. Tá certo. Boa sorte aí. O trio da Federação Mineira dando equilíbrio, dando glamour e trazendo mais sucesso ao Campeonato de Turmalina, o maior evento esportivo da nossa região. Os bastidores do Campeonato de Bairros. Oferecimento. Calzone, Esfiharia e Soveteria. Na Rua dos Andes, número 86. MC Telecom, conectando você ao Campeonato de Bairros. Lopes Locações, de Turmalina para todo o Brasil, direção a Taíde. Jata Paga, peças para tratores, inovação em Turmalina e região. Valdez Frutas e Verduras, o alimento que está presente na sua mesa. E Carvão Fernandes, o melhor carvão do vale. Realização, radiodurmalina.com.br e Jornal de Ouro no Lance, o porta-voz do futebol amador. E do esporte especializado em Minas Gerais. A Rua dos Andes. A Rua dos Andes. Obrigado.